Bom pessoal, conforme eu prometi na live que a gente fez no domingo, às 7 horas da noite, hoje eu vou tirar todas as dúvidas que o pessoal teve na live e está tendo nos nossos vídeos aí. A primeira dúvida é do João Carlos e ele está perguntando por que eu considero a geladeira 8 horas de trabalho. Bom, a resposta é simples. A geladeira não fica ligada o dia inteiro. O compressor só arma quando a temperatura da geladeira está alta. Então ele arma, trabalha, esfria a geladeira e quando ele chega na temperatura mínima da geladeira ele desarma. Eu tenho um equipamento de fazer cerveja e nesse equipamento eu observo que a geladeira fica no máximo, nos dias quentes, ela fica no máximo 8 horas ligada por dia. Por isso que eu considerei 8 horas de consumo. Está entendido? Bom, vamos para a próxima. O Juan está perguntando a medida da nossa cama. A nossa cama tem 1,90m de comprimento por 1,75m de largura. E ele está perguntando também a distância do banheiro até a porta. O nosso banheiro tem 1 metro de comprimento por 70cm de largura. Está respondido? O Carlos Davi está perguntando se o compensado naval tem 10mm. Não, o nosso compensado naval tem 15mm. O compensado naval de 10mm é muito fino, ele não aguentaria o peso da estrutura. Eu recomendo utilizar o de 15 a 18, mais que 18 também é demais, é muito grosso, você não vai precisar disso. A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, uma área de 70cm e ele aguenta meu peso tranquilidade, sem deformar, sem dar barriga, sem nada. Aqui até aqui, eu tenho 70cm e 15mm eu posso sentar aqui, que o compensado aguenta o peso, está vendo? 15mm é o suficiente para aguentar o peso de uma pessoa em 70cm, sem entortar, sem nada. Então, é essa chapa aqui, isso aqui que é o compensado na rua. Você pode ver no detalhe aí, ele tem 1,5cm ou 15mm e ele é uma chapa de várias camadas de madeirinha, você pode ver aí, colocadas cada uma de uma forma. Uma é longitudinal, a outra é transversal e a outra é longitudinal e a outra é transversal. E assim vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aqui tem sete camadas de madeira. A Van Hakuna Matata está perguntando qual material eu utilizei para não ranger a madeira. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu coloquei uma manta asfáltica entre a lataria do carro e a madeira. A manta asfáltica é adesiva e quando você faz instalação para impermeabilização de telhado, você esquenta ela com maçarico. Aqui eu não esquentei, eu só colhei ela na estrutura do carro aqui por trás da madeira, vi com parafuso e já prendi. Ela é uma espécie de uma borracha, de um piche e ela tem uma maleabilidadezinha e parece que ela se movimenta com o carro. Eu já andei com o carro observando ela e ela não deixa ranger. Eu gostei muito do resultado. Ivan Silva perguntou, mangueira ou cano? Ah, essa Ivan é fácil. É mangueira, nunca cano. Esquece esse negócio de cano. Não devia nem existir cano em motorhome. O cano é feito para te dar problema e ele é fixo. A estrutura da Ivan tende a se mover com o carro. Tem o que a gente chama de torção do chassi e essa torção pode destruir o seu cano e você vai ter um problema grave. A mangueira tem flexibilidade. Então se você vai fazer uma conexão para uma válvula monocomando, conecta ela na válvula, vê a caída que ela vai dar e vai lá e prende ela com uns clipes. Para também ela não ficar movimentando demais, porque senão também dá problema. O Fora da Caverna está me perguntando como é que eu fixei os pisos e as laterais do carro. Tem um vídeo falando sobre isso. Vou botar ele aqui no carro, de algum lugar, não sei onde é que é. Mas ele vai estar aí. Que tipo de parafuso que eu usei. Mas eu já adianto. Eu fixei com o parafuso autobrocante. Para cada superfície tem um tamanho específico. Por exemplo, o meu piso tem um isolamento por baixo. Então é um e meio de piso mais um de isolamento. Dá dois centímetros e meio. E ainda tem a lata do carro e o perfil de perfuração do parafuso. Então eu usei parafuso de quatro centímetros e meio, cabeça chata. Esse parafuso aqui, tranquilo. É fácil de você encontrar. Já na lateral, eu utilizei o parafuso também de cabeça chata de dois e meio. Porque aí era só, era um e meio da chapa e mais alguns milímetros da lataria do carro. Então eu usei de dois e meio e em alguns casos usei de três, quando a lataria era mais grossa. Aqui, eu poderia usá-lo de cabeça flangelada, que é esse daqui. Ele tem uma cabeça diferente e como não vai interferir no piso, ele pode ter um ressalto, não tem problema. Ele pode aparecer onde ele está escondido. Onde você vai colocar algum revestimento que é um lugar visível, coloca o cabeça chata. Tá bom? E uma coisa que eu acho que todo mundo tem que saber, na hora de fixar o piso no chão, é onde fica o tanque do carro. Quando você vai fixar, você atravessa com o parafuso a lataria do veículo. E se você não souber aonde fica o tanque do carro, você vai furar seu tanque. Você está fazendo o que, Henrique? Eu estou procurando o buraco para não furar o tanque de combustível, porque o tanque fica aqui debaixo do carro. Ah, está certo. E o tanque, isso e isso. Aí não pode furar. É, se você não quiser explodir a pola de Vinícius e Gabriela, não pode furar aqui. O Mark está me perguntando como é que fecha as gretas. Ô Mark, tudo bem? Rapaz, isso aí é simples demais. Vou te mostrar como é que eu fiz aqui no vídeo. Você vai colocar a parede do fundo e vai parafusar na estrutura do veículo que você tem, do jeito que der. Eu fiz um vídeo, está aqui, falando sobre como é que você faz a marcação para parafusar na coluna do veículo. Depois que você parafusa a do fundo, você vem com as da lateral. Então a do fundo vai estar aqui, a lateral vem e conecta nela. E a da frente vem e conecta nas laterais. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso, porque eu acho que isso aí é bem complexo para me explicar aqui agora. Bom pessoal, e para terminar o vídeo, eu vou responder a pergunta do Lucas Alves Porto, que ele está perguntando sobre o MDF na construção do motorhome. Pode ver que eu estou com uma roupa diferente, porque eu fiz um teste bem interessante para vocês, para ver a diferença entre o compensado naval e o MDF. Vamos lá! Ontem eu coloquei o MDF, o MDF revestido e o MDF ultra, junto com o compensado naval dentro de um pote de água. Vamos ver o que aconteceu. Olha o compensado. Dá para ver aí, gente? Eu não sei se dá para ver, eu vou colocar uma foto aqui do lado. Ele inchou, mas inchou muita coisa. Está completamente deformado. Vamos pegar agora o compensado que vem revestido. Olha a diferença dele aí. Eu vou botar aqui para vocês verem. Olha aí. Olha como é que ele deforma. Vou botar ele do lado do outro MDF. Olha aí. Olha aí. Esse daqui é o ultra, que é o a prova d'água. Você vê que ele deformou muito pouquinho, mas deformou também. Ele está... Aqui ele deu uma inchadinha, mas muito pouco se comparar. Eu vou botar um do lado do outro. Olha aí. E, por fim, o compensado naval. Você pode observar que o compensado naval não tem nenhum milímetro de deformação. Ele está exatamente igual no momento que eu coloquei. Você pode ver que ele absorveu até a água um pouco mais para cima. Está vendo? Esse daqui parou aqui. Esse aqui parou aqui. Esse aqui parou aqui. O compensado naval veio até aqui a água. Mas não tem deformação nenhuma. Ou seja, se tiver algum acidente dentro do motorhome. E se você tiver móvel de MDF, meu irmão. Já era. Vai perder tudo. Vai inchar. E você vai perder. O compensado naval, ele vai molhar. Ele absorveu até um pouquinho mais de água, parece, aqui no teste. Mas ele não deformou. Ou seja, ele vai secar. Normal. E não vai ficar deformado. Eu vou botar eles para secar aqui. No vídeo da quinta-feira que vem eu mostro como é que eles ficaram depois de seco. Valeu, gente. Aquele abraço.